Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS. Olha só, o governo federal acaba de anunciar uma nova medida, um novo projeto para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Loas. Presta muita atenção nas informações que eu trago aqui para vocês no vídeo de hoje. Uma notícia extremamente importante, uma notícia muito boa para você que faz parte desses três grupos que eu citei. Dinheiro liberado, uma nova medida foi disponibilizada pelo governo federal para você que é aposentado ou pensionista, permitindo acesso a R$ 16.689 para aposentado ou pensionista BPC Loas. Nós vamos acompanhar aqui, através desse vídeo, todas as informações sobre essa nova medida. Você vai descobrir as novas regras e os benefícios desse projeto aprovado para esses beneficiários e, obviamente, como que vai funcionar a liberação desse valor na sua conta. Uma live extremamente importante, eu estou chegando aqui com as principais notícias da semana para você que é aposentado, para você que é pensionista. Se você não conhece o nosso canal ainda, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sino das notificações também para receber informações como essa todos os dias. Aqui eu trago notícias todos os dias para você que é beneficiário do INSS, independente se você é aposentado ou pensionista, você vai receber informações sobre o seu benefício todos os dias. Inclusive, eu quero agradecer aqui os mais de 6 mil novos aposentados e pensionistas que chegaram aqui no nosso canal somente no mês de junho. Muito obrigado a todos vocês e, óbvio, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero mandar um abraço bem rápido antes da gente começar aqui com o nosso boletim informativo. Quero mandar um abraço para Alzira Cavenatti, para Benedita Costa, para Lúcia Malho e também um abraço para a Julieta 2182, é o nome dela aqui, tá? Que está comentando que está participando aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão participando. Inclusive, eu já convido você também a já comentar, deixar a sua opinião aqui sobre esse novo pagamento, tá? Um novo projeto que vai ser disponibilizado agora. BPC Luas vai ter direito em todo o Brasil, permitindo acesso a R$16.689 em 2023. Mas quais são as regras desse novo benefício, né? E como que vai funcionar essa nova medida liberada para você que é beneficiário do INSS? Tudo isso nós vamos começar a acompanhar a partir de agora no nosso boletim informativo. Convido você a ficar até o final e vamos lá sem enrolação, pessoal. Eu vejo aí muitos de vocês que estão me cobrando e nos comentários que eu enrolo para começar o vídeo. Então, vamos começar aqui o quanto antes para que você possa acompanhar as notícias junto comigo, tá? A primeira notícia do nosso vídeo de hoje, pessoal, é muito importante. E fica aí um alerta para você que é aposentado, que é pensionista do INSS. O novo golpe está circulando em todo o Brasil. E olha só, nós tivemos aqui presos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, suspeitos de aplicar golpes em aposentados e pensionistas do INSS, tá? Olha só o que está acontecendo e cuidado para você não ser uma vítima também. Põe na tela. A Polícia Civil divulgou na segunda-feira do dia 26 que prendeu dois homens por estelionato durante o fim de semana em Porto Alegre. Eles estavam tentando aplicar pela segunda vez o mesmo golpe em uma idosa de 66 anos, tá? De acordo com um inquérito da primeira delegacia de polícia da capital, os suspeitos pegavam valores emprestados com dados de pensionistas ou aposentados pelo INSS. Então nós tivemos aqui um caso que foi confirmado, mas os investigadores acreditam em dezenas que os criminosos já tenham tido aí uma lista com nomes de várias pessoas. Então, segundo a investigação, eles procuravam as vítimas prometendo revisão e redução de valores de empréstimos. Olha só que importante você prestar atenção no que está acontecendo aqui. De acordo com a apuração desse inquérito, a idosa aposentada, que foi alvo da dupla, já tinha o empréstimo contratado e ela foi enganada pelos criminosos e teve que disponibilizar um valor de R$ 8 mil para eles, tá? Isso realmente, pessoal, é um absurdo, tá? Essa idosa iria fazer ainda outro empréstimo de R$ 14 mil agora. Então ela passaria R$ 7 mil para os criminosos, mas ainda bem que a polícia conseguiu intervir aí evitando esse segundo golpe dessa aposentada. Então, por isso que eu sempre trago esse tipo de informação aqui para vocês. Por mais que a gente fale aqui, por mais que a gente comenta, por mais que a gente deixe dicas de como não cair nesses golpes que estão sendo aplicados, muitas pessoas acabam caindo porque muitas pessoas não têm acesso às informações. Então você que tem acesso às informações, você que todo dia aqui está acompanhando as notícias, está acompanhando esse tipo de coisa que eu trago para vocês aqui, é importante que você compartilhe essas notícias com outras pessoas também, para que todo mundo saiba como se portar diante a essas práticas golpistas. Eu tenho certeza que vocês que acompanham o nosso canal aqui não cairiam nesse tipo de golpe porque eu sempre trago para vocês informações como essa. Então, esses golpistas procuraram essas vítimas prometendo revisão de aposentadoria e redução de valores de empréstimos. A gente sempre sabe que quando o santo está muito querido aí, tem que desconfiar, né pessoal? Como é que vai reduzir valor de empréstimo? Como é que vai fazer uma revisão? Você precisa de um advogado, precisa de uma ação na justiça contra o INSS para fazer essa revisão dos valores? Então, nada acontece assim por acaso, nada é tão fácil quanto parece. Então, se você receber mensagens prometendo revisão, redução de valores de empréstimo, você já sabe que se trata de um golpe e já pode até denunciar esses golpistas que infelizmente, além de muitas vezes cancelar o benefício dos aposentados e pensionistas, acabam roubando aí as economias desses aposentados. Olha só, então a idosa aí já tinha feito um PIX no valor de R$ 8 mil, e já ia fazer outro no valor de R$ 14 mil. Ainda bem que a polícia conseguiu intervir, mas é realmente um absurdo isso que vem acontecendo. Desde 2020, não para de crescer o gráfico de golpes contra aposentados. Então, está aí um alerta para você que é beneficiário. E agora vamos passar para a segunda notícia, mais importante aqui do nosso vídeo de hoje. O atual presidente Lula assinou novamente a medida provisória que libera o empréstimo consignado para quem recebe benefício de prestação continuada, o BPC Loas. Nova linha de crédito poderá liberar um valor de até R$ 16.689 para as pessoas. Mas, olha só, é preciso conferir quais são as regras, quem tem direito e os benefícios desse empréstimo. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que o empréstimo para BPC Loas agora é lei, pois recebeu a assinatura do presidente da república autorizando a liberação para esse novo público. Entretanto, nós temos aí que a medida passou a valer com algumas alterações para os beneficiários. Então, é muito importante você prestar atenção, porque muitas pessoas estão com dúvidas de como solicitar e também estão com dúvidas se são todos os bancos que vão oferecer essa linha de crédito. Então, olha só, para começar, os consignados para BPC Loas, anteriormente, eles comprometiam 45% da margem. Ou seja, os beneficiários poderiam usar 45% do seu benefício, do seu salário, para o pagamento das parcelas. Desse total de 45%, 35% era para o empréstimo consignado, 5% era para o cartão de crédito consignado e 5% era para o cartão benefício. Contudo, o governo federal agora acabou cancelando essa linha de crédito, o que proibia os beneficiários de contratarem empréstimos consignados. A alegação, por eles terem bloqueado esse tipo de operação, era que muitos beneficiários do BPC Loas estavam acumulando dívidas por conta disso. Então, como que ficou essa nova margem para o empréstimo BPC Loas? Como que você, beneficiário, pode se beneficiar disso? Põe na tela. Qual a nova margem para o empréstimo BPC Loas? Olha só, com o retorno do empréstimo consignado do BPC Loas, teve a redução da margem consignável. Os beneficiários podem usar 30% do salário para o pagamento de parcelas do empréstimo consignado. Vale lembrar que esse percentual é em cima do salário mínimo brasileiro. Isso porque o benefício de prestação continuada é um salário mínimo pago por 12 meses. Então, basicamente, quem recebe esse benefício de prestação continuada tem salário de R$ 1.320,00, que é o salário mínimo. A parcela é de R$ 396,00 no máximo, que corresponde a 30%. Além disso, nós temos 5% também disponível para os cartões. Então, dessa forma, libera um valor de R$ 15.379,00 para quem tem a margem cheia e deseja retirar o valor máximo. Os cartões, o valor liberado para quem ganha o salário mínimo é de R$ 1.310,00. Então, somando esse empréstimo que nós temos aí de R$ 15.379,00, mais o valor liberado pelo cartão de R$ 1.310,00, os beneficiários conseguem retirar uma quantia de até R$ 16.689,00. Olha só, quem é representante legal dos beneficiários do BPC Loas também pode fazer a contratação. Eu falo isso porque muitos beneficiários do BPC Loas acabam sendo crianças também e que tem representante legal por trás desse projeto. Então, é muito importante. Muitos beneficiários ficaram aí chateados, muitos reclamaram porque estava bloqueada essa linha de crédito para esses beneficiários. Agora, o atual presidente Lula resolveu assinar novamente essa medida provisória, reduziu o valor da parcela. Então, antes o beneficiário do BPC Loas podia contratar até 45%, agora é 30%. Muitos beneficiários estavam entrando em dívidas com aqueles 45%. E eu quero saber a sua opinião, se você que é beneficiário do BPC Loas gostou ou não dessa notícia, gostou ou não de ter voltado esse empréstimo consignado para BPC Loas. Comenta aqui sua opinião, agradeço muito a sua presença, muito obrigado por você ter acompanhado a nossa live até o final. Fique com Deus, tenha um excelente dia e nos vemos no nosso próximo boletim informativo. Tchau, tchau.